Declaração de autenticidade. A declaração de autenticidade é um documento obrigatório para ser protocolado juntamente com o processo da junta comercial. Então, quando você for arquivar um documento, um contrato social, uma alteração contratual, um destrato, é necessário que você faça essa declaração de autenticidade. A declaração de autenticidade, você como contador ou advogado vai declarar sobre as penas da lei e os documentos que você está anexando, eles são verídicos e condizem com os originais. E aí, o que acontece? Você evita que o seu cliente se desloque até um cartório para autenticação e reconhecimento de firma de documento. A gente, eu digo nós, profissionais, ganhamos tempo, o cliente economiza dinheiro e o processo sai mais rápido. E o que você precisa fazer? Qualificá-lo como contador ou advogado e todos os documentos que você vai apresentar no processo, contrato social, declaração de microempresa, protocolo de transmissão do CNPJ, documentação de identificação dos sócios, procuração, carteira de identidade profissional. Aí eu botei aqui o CRC, mas se for, no caso, a carteira de identidade profissional do advogado, você vai botar aí da OAB, você vai qualificar. Só que não basta só botar aqui o contrato social, é preciso que você indique a quantidade de páginas que o documento tem. Então, assim, quantidade de páginas do contrato social, 5, 6, 7, você vai botar, aqui você vai editar e vai colocar de acordo com a quantidade de páginas que você está anexando. No final, é preciso que você assine. Não há necessidade de reconhecimento de firma, assim como não há necessidade de reconhecimento de firma na procuração e no contrato social. Um forte abraço e até a próxima aula.